A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Fui parte da tripulação do capitão Henry Avery Sabe quem é? Era um pirata O pirata Que fez o maior assalto da história E escapou Dei uma pesquisada Que ótimo, você aqui Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias Tudo de um só navio É... o GANSWAY É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Estou na mais alta cela da prisão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal, carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é uma metáfora. Não, não, não. Você e seus amigos não pagaram para entrar neste lugar infernal atrás de uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom. Escuta só. Deixa subir até lá e dar uma olhada na cela. Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos, você e o Rafe podem pegar. Vamos lá. Carta. Por favor. Como vai subir até lá? Escalando. A não ser que você queira ir, já que... quer uma parte. Só não quebre o pescoço. Ah. Esse é o plano. Ei, você trouxe o que eu pedi? Sim. Escondi ali. Embaixo da escrivaninha. Ah, perto das caixas. Ah, vamos lá. Tranquilo. Tá. Bingo. Agora eu tô pronto. Tá, isso aqui deve servir. Ah, eu tô pronto. Ah, a sala da prisão fica ali. Como é que eu subo lá? Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Acho que eu posso deslizar para baixo e me prender aqui. Ah! 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 Espera até eu contar isso para o Sam. Para o alto e avante... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, eu não vou mentir. Isso é muito legal. Ah, o Sam não sabe o que tá perdendo. Vamos lá, a sela do Burns. Sela? Tá mais pra suíte. Ok, por onde começar? E essas linhas e rabiscos devem ter algum significado. Sol e lua. Símbolos alquímicos pra ouro e prata. Só um pouco. Eu vi algo parecido com isso na carta. Ah, isso é parte do símbolo. Ah, ali tá a outra parte. Então... Agora ficou melhor. Ok, tem um símbolo do zodíaco. Sagitário e o signo de escorpião. Tchau. 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 E o numeral romano, dois. Não. Onde está o símbolo de Sagitário? Sagitário. O numeral romano desce. Hum, numeral romano dez. Nada. Quer dizer a carta mesmo? O signo de escorpião e o numeral romano dois. Nem esse aqui. Nada. Talvez eu tenha que ver a carta de novo. Ah, não. E o numeral romano dois. Ah, não. Será que eu perdi algo na carta? Sagitário. O numeral romano desce. Não é isso. Nem esse aqui. Não é isso. Nada. Talvez eu tenha que ver a carta de novo. Ah, não. Talvez eu tenha que ver a carta de novo. Dez e dois. X e ii. Quem diria? Olha só isso. Digna factis equipemus. Acho que é isso. Beleza. Hora de voltar. Vamos. Tem que cuidar esse degrau. Vamos descer. E agora? Opa! Cuidado. Mais uma vez. Eu queria ver o Wraith fazer isso. Meu ombro já era agora. Vargas tá ali. Quero participar. Quero na parte. Parti a cara dele. Não, não, não. Ah, tudo lá. Não, não, não. Woa! Vamos seguir. Agora sim. Conseguiu. O que encontrou? Drake? O quê? Limparam o lugar todo. Se tinha uma pista escondida lá, não conseguia achar. Tem certeza? Procurou um lugar certo? Talvez eu tenha deixado algo passar na carta. Podia ter uma torre que desmoronou séculos atrás. Merda. Tem algum projeto desse lugar? Tipo as plantas? Ah... Talvez tenha uns arquivos antigos. Tá, ótimo, ótimo. Procure por elas, veja o que consegue achar. Eu vou falar com o Sam. É o nosso especialista em Avery. Talvez ele veja algum sentido nessa bagunça. Certo. Vou ver os arquivos. Vira pra trás. Tá bom. Beleza. Depois de conversar com ele, vem e fala comigo. Beleza. Vai. Gringo. Se te pegar brigando de novo, uma semana de solitária. Que bela atuação, Vargas. Tão boa quanto a mim. O que eu posso dizer? Suerte de principiante, verdade? Hijo de puta. Ah, Rafe. Ah, Rafe. Não, nem começa, ok? Ah, qual é? Como você disse, a gente fez isso. Você e eu. E esse ricaço de uma figa chega no finalzinho. Há quanto tempo a gente tenta chegar aqui? Hã? A gente tinha pistas. Não, não tinha, ok? Nenhuma. Gostando ou não, nada de Rafe, nada de Vargas e nada de chegar aqui. Falando do Vargas, tem problema. Que tipo de problema? Ele te deixou entrar na antiga prisão? É, deixou. Legal. Depois de ler a carta. Tá, e o que ele sabe? Bastante pra querer uma parte. Ah, merda. Rafe, se mais alguém descobrir isso... Ah, eu me giro com Vargas. Fica frio. Agora vamos falar do que é importante. Tá bom. Vamos pra um lugar mais... reservado. É. Ok, a barra tá limpa. Beleza. Então, o que temos? Olha isso. Hã? Posso? Só toma cuidado, ok? Madeira ornada com ouro e prata. Trabalho bem feito. Ah, é oco. Por que um dos homens do Avery ia querer esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo. Tecnicamente, um crucifixo representa Jesus. Não é Jesus. Ah, tem razão. Sem coroa de espinhos, ele tá amarrado. Mas se não é Jesus, então... Leia a inscrição. Hum... Digna factis retipimus. Hum... Recebemos... Recebemos as recompensas por nossos atos. Olha só você. É a vantagem de crescer num orfanato católico. É o São Dimas. É, o ladrão penitente. Mas qual a ligação? Pessoal, vamos fingir que eu faltei aula de religião. Ok. Na crucificação, Jesus é colocado entre dois ladrões. Ok. Um deles zombou de Jesus. O outro, esse cara, era penitente. Ele aceitou a punição com graça. E Jesus levou ele ao paraíso. Ladrão penitente. É. O quê? Você entendeu. Tem uma catedral de São Dimas. Na Escócia. Espera, a última aparição de Avery foi na Escócia? Não pode ser coincidência. Olha, eu tinha minhas dúvidas sobre vocês, mas... Vamos achar o Vargas e dar o fora daqui. Eu... Deixa eu adivinhar, esse é o cara com quem você brigou? Ah... Não sabia que tinha tantos... Amigos. Te dije que não havíamos terminado. M-Mira... Já nos ganaste, ok? Muito tarde para falar. Aqui não sales! Ei, quer saber? Tu não te metas! Ok. Sai do meu espaço! Pendejo! Vamos! Chega aí! Tire sua costa aqui! Sienta, teu! Como é o seu daca? Eu tô bem. Tô limpo enquanto. Lembra! Jab, jab e ataca! Jab, jab e ataca! Boa noite! Boa noite! O que é isso, gringo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É? Dá-me! Você está levando o contrabando? Vargas... Calha-te! Quem você pensa que é? O que é isso? 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 Eu sempre fui católico. Sempre carrego uma. Engraçado. Ei, ei, ei! Olha, não vale a pena, ok? Acha que eu sou idiota? Ok. Quer renegociar? Beleza. Mas não banca o bandido de periferia. Abaixa essa arma. Obrigado. A gente quer te dar... 10%. Quero metade. Estamos fazendo o serviço todo. 20. E não vai achar sem a gente. 25. 25. Iguais. 25. Parece justo. Dá pra viver com isso. É, claro. 400 milhões divididos por 4. Então fechamos. É sim, nós fechamos. Ok. E se eu enxergar a sua cara de... Porra. É isso aí. Você ficou maluco agora? Quer descobrir. Abran! Carlos, o que a gente tá fazendo? Estamos seguindo o plano. Isso era parte do plano? Agora me sigam. Vamos! Vamos! Que droga! Rafe, pra onde a gente vai? Até o farol. O Vargas disse que o Vargas... Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Ah... A janela! Nathan, me dá uma mão. Rápido! Bora! Abriu! Mandejado! Não vai! Vamos! Eu não tô vendo o farol. Agora, vamos fugir desses guardas. Eu não tô vendo o farol. Agora, vamos fugir desses guardas. Por aqui! Por aqui! Toma cuidado! Ah, merda! Por ali! Perda! Por aqui! Ah, não, não, não! Pera aí! Por aqui! Vamos! Merda! Tá trancado! Não! Não podemos subir isso! Merda! Outro beco sem saída! A saída de incêndio! Nathan! Me ajuda a subir! Com excelente! Pronto? E... Vamos! É... Depois de você! Pé! Tem certeza?! Tem certeza?! Merda! Sério?! Tá! Nathan! Vamos limpar a casa! Nathan, cuida desse ultimo! Beleza, temos que alcançar o Wraith. Rápido! Achei que você confiasse nele. Confio! Até certo ponto. Ele vai embora sem a gente, não vai? Não se corremos! Vamos! Você primeiro! Estão por toda parte. Tudo bem, continua aí. Ok, barra limpa. Esse lugar parece um labirinto, porra. É, parece que não querem que a gente saia ou algo assim. Oi, e aqui? Ei, Wraith! Vamos ver você! Desce essa escada pra gente! Estamos perto. Lá lá o farol. Como eu disse, siga o plano. É, não comemora ainda. É isso mesmo. Continue procurando a gente. Não liga pra gente. Lá está. E não desculpa a gente. Vá ao inferno. Comigo! Vá pra parede! E agora? Sam! Segue em frente! Vai! Sam! Vamos! Eu te puxo! Beleza! Vamos! Sam! Não! Não! Aguanta aí! Se segura! Sam! E dá outro braço! Vamos, segura! Não! Sam! Nós temos que ir! Não, não, ele tá lá embaixo! Não, ele já era! Vamos, o barco tá depois da muralha! Não, não, não dá! Não, não vou deixar ele aí! Nate, o seu irmão morreu! Ouvem logo, ou se junta a ele! Como quiser! Não! Ah, meu Deus, não! Não! Porra! Sam! Tô indo, tô indo! Eu tenho que continuar! Ah! Tenta! 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 Obrigado.